Olá, meu nome é Líria Cavalheiro, eu sou consultora jurídica da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação Fora do Lar e venho informar para vocês as medidas tributárias que vão poder ser usadas pelas empresas enquadradas no lucro real e presumido durante o período da calamidade pública decretada no Brasil decorrente da Covid-19. Serão três medidas adotadas pelo governo federal. A primeira é a portaria 139 do Ministério da Economia, que permite o diferimento de três tributos, a contribuição patronal sobre a folha de pagamento, o PIS e o CONFIS. Esse diferimento como se dará? Esses tributos que deveriam ser pagos no mês de março poderão ser pagos no mês de julho e aqueles que venceriam no mês de abril poderão ser pagos no mês de setembro. A outra medida é a medida provisória 932, que ela fez uma, aí não é um diferimento, mas sim uma redução de carga tributária, ela reduziu em 50% as alíquotas do sistema S que são cobradas nas GPS das empresas. E essa redução de 50% durará três meses, abril, maio e junho. E por fim, a última medida é em relação ao FGTS, que aí sim é um diferimento também. Os FGTSs de março, abril e maio poderão ser recolhidos posteriormente, desde que a empresa faça sua inscrição no site da Caixa e diga que quer fazer esse diferimento do pagamento do FGTS. Assim, elas poderão fazer o pagamento não nas datas previstas, mas posteriormente sem juros nem correção. Esses são os trabalhos desenvolvidos pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação para os seus associados.